Olha só o que aconteceu com esse velo aqui, ó. Ele ousou atacar o nosso filhote e esse aqui é o resultado. Choraste? Choraste. E aí, fêmea, beleza? Tranquilinha? Tranquilinha, então. Olha, a gente tá com o filhotinho aqui, ó. Ele tá dentro do ninho, eu acho. Ele tá dentro do ninho, ó. Nossa, o menininho. Olha que bonito. Não saiu nada parecido comigo, né? Na verdade, não saiu nem parecido com a fêmea. Tá pulando a cerca aí, mulher? Não, nada a ver, irmão. Mandou um negativo ali. Bele, eu tô com um pouquinho de fome e também um pouquinho de sede. É bem pouquinho. Só vou encher o tanque. Por enquanto também não tem nada em volta. A gente tá super tranquilo aqui, calmo. Não tem nenhum predador, nada. Eu até acho estranho, né? Porque geralmente quando tem esses lagos aqui, tem algum predador tipo o Spinosauro cuidando ele. Por favor, quer parar de dizer isso? Olha só! Um galimimos! Ah, não tem por que atacar ele também? Não tô com tanta fome assim. E a gente tá com o velo aqui, né? Que eu posso comer, aliás. Sabia que velo é tipo petisco. Não dura nada. Ele tá tomando água e olhando pra gente. Calma aí, galimimos. Fica tranquilo. Mandou ele um socorro e saiu correndo. Vou ameaçar ele. Isso aí, vai pra lá. E aí, fêmea? Qual é que é? Não ia caçar ele, hein? Opa, Velociraptores! Tem um Velociraptor aqui, aliás. Eu escutei. Tem outro lá pra trás. A fêmea também já tá em posição de bote. É agora, galera. É agora. Vamos ter que proteger os nossos filhinhos. O nosso filhinho, né? A gente só tem um, na verdade. Mas podia ter mais de um também. Ali, ó. Falei? Olha lá o velo passeando tranquilo. Como se nada estivesse acontecendo. Vou pegar ele bem desprevenido aqui. Ó, 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 ó. Toma! Aí, ó. Não vai atacar o meu filhote nunca. Toma, ameaça ele pra ele se ligar. Depois a gente come. Vamos proteger aqui porque parece que é um enxame de Velociraptor. A fêmea tá em posição? Tá em posição. Olha, mordeu. Boa! Quase que foi. É tipo uma wave aqui, né? A cada tempo vai chegando mais velo, velho. A gente eliminou um no começo. Agora, dois. Pode ser que tenha mais um também. Vou ficar olhando aí. Vou patrulhar. Relaxa aí, fêmea. Eu já eliminei aquilo lá. Deixa eu ver. Ó, tem alguma coisa aqui. Ah, é o Orodromeus. Orodromeia. Deixa eu ver. Ali, ó. Vocês estão vendo ali, ó? Ali, ó. Ah, não. Mas eu acho que é o Orodromeus. É o Orodromeus mesmo. Ah, se é ouro, eu tô tranquilo. Vamos ver o que tem ali. Ó, o fêmea gritando quatro. Eita, o que foi, fêmea? Tá pedindo socorro? Relaxa aí, fêmea. Ah, se bem que a gente não pode sair do ninho, velho. Eu tenho que voltar aqui. Eu tenho que proteger o filhote. Ele tá dentro do ninho, aliás? Nem sei. Ah, tá dentro do ninho aqui, ó. Vai tomar água? Acho que ele tá indo tomar água. Ó lá, um avaceratópsa. Uma avinha ali. Vocês escutaram isso? Eu ouvi pegada. Nossa, velho. Tá cheio de bicho aqui. Calma aí, filhote. Fica tranquilo. Ó, outro velo, ó. Vocês viram? Passou atrás da avaceratópsa. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Acho que a gente não enxerga, mas a gente enxerga. Tá bem ali, ó. Agora ele sumiu, né? Mas eu vi que ele tava pra lá. E aí? É que você tá se alimentando. Calma aí, filhotinho. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vai pro ninho. Ó. Ameaça? Foi ameaça mesmo. Que atrasa. E agora, filhote? Fica tranquilo. Vou deitar em cima do filhote. Isso é o trabalho da fêmea, né? Mas... Vamos lá. Deixa a fêmea aí que ela tá meio agressiva. Tá em TPM, então... Deixa que eu cuido aqui. Mandou aqui um grunhido pra mim. Ó. Vocês tão ouvindo? Não. Cara, esse velo que tá em volta incomodando, véi. Tem que pegar ele. É que ele pode sair correndo do nada e querer atacar, né? Ou ele pode ficar andando também. Mas geralmente eles atacam. Peraí. Eu acho que é pra cá. A última vez que eu vi era ali, ó. Ó. Fêmea tá em volta do ninho. Ok. Tá. Agora minha vez é patrulhar. Se bem que, na real, eu tinha que tomar... Tinha que tomar água e também comer. Ó. Aqui, ó. Ali, ó. Ah, já era, vélo. Não vou deixar de escapar. Toma. Pegou? Não, correu pra cá. Não pegou, cara. Não dá pra chegar direito. Aí, já era, já era. Cadê? Ali, ó. Aí, agora sim. Finalmente. Aê. Ameaça neutralizada. Muito bom. O que a fêmea tá gritando? Calma aí. Tô chegando, fêmea. Tô chegando, fêmea. Tô chegando. Tem alguma coisa pra cá, ó. Eu acho que era alo. Até eu ouvi um grunhido de alo mesmo. Ou, se não é alo, é... Giga. Ah, não. É alo mesmo. Ali, ó. Eu tinha escutado um grunhidinho. Sabia. Aqui a gente detecta, galera. Cara, como é que esse alo... Sério que esse alo vai tentar mesmo? Tem dois CX gigantes aqui. E ele vai tentar atacar o ninho, velho. Uma ideia. Olha aí. Tá passando, tá passando, tá passando. Toma. Mordi ele? Aí, já era. Virou comida! Vacilou, meu irmão. Deixei tu me atacar justamente pra passar por mim e eu te morder. E o filhote, tá bem? Tá bem, ó. Tá bem. Jurei que eu tinha mordido o filhote também. Mas não, ele tá bem aqui, ó. Tá tranquilo, filhote. Isso aí. Foi tudo calculado, filhote. Relaxa. Deitar aqui perto dele. Vai ficar de boa. Tô meio mordido então, né? Eu tô ainda com um desagramento. Tô meio cansado porque eu dei umas corridinhas. Ainda não me alimentei. Eu falei que tinha que comer, né? E tomar água e não fiz nada disso. É que a gente tinha que proteger o filhote também. Tava chegando muito velo. E agora chegou um alo do nada. Eu acho que o alo, ele queria de sacanagem destruir o ninho. Com a certeza. Mas bom, vou ficar aqui deitadinho agora. Protegendo o filhote, me recuperando. Aí depois a gente sai pra patrulhar pra ver se tem mais alguma coisa aqui em volta. Filhotinho no meio aqui, ó. Que bonitinho. Bonito! A nossa fêmea aqui decidiu passear com o filhotinho. Então vamos dar uma passeadinha aqui junto. Vou ficar meio que aqui atrás porque daí, tipo assim, ela defende na frente e eu faço a defesa da retaguarda. O alo tá ali atrás ainda. Claro que a gente não vai abandonar o ninho nem nada. Só vamos passear mesmo. Aí eu tô escutando alguma coisa pra cá. Eu acho que até por isso a fêmea tá vindo pra cá. Eu acho que era a ava. Mas se bem que comida a gente tem de montão, né? Tem aqui os avaceratops do lado. Tem o alossauro lá. Então tipo, tem bastante... Opa, olha ali, ó. Dois velos. Caraca, véi. Sai daí, filhote! Vou ameaçar aqui, ó. Caraca, véi. Tem dois velos aqui, maluco. A fêmea tá doida. Quer levar o filhote pro... Pra boca dos velos? E aí, fêmea? O que tu vai fazer daí? É a tua responsabilidade agora. Eu só cuido de noite. Aí, ela vai atacar sem dúvida. Sem dúvida de piedade os velos, coitados. Capaz, coitado do nada. Eles vão atacar o filhote mesmo. É, eu tô eliminando tudo que vem pela frente. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Passou-se algumas horas... Passou-se algumas horas... Passou-se algumas horas já. O nosso filhotinho até tá um pouquinho maior. Eu também finalmente comi e tomei água. Estamos dando uma migradinha de leves, já que a carcaça ali do Alossauro e do Avaseratops também já acabou. Então, tá tranquilo pra gente. Só não sei se o filhote tá com um pouco de fome. Tem até um psitaco aqui do lado. Vai, filhotinho. Pode atacar. Ele já ficou em posição de bote. É o filhotinho que já nasce com o instinto, galera. Já sabe o que fazer, ó. Tacou ele. Deu uma mordida no... No coitado do psitaco. Agora tá comendo. Isso. Come. Pode se alimentar. Tá bem agora. Isso aí, filhote. Mostrou o que é que manda. Ih, olha lá. Um trike. Ih, rapaz. Tá ameaçando ainda. Calma aí, trike. A gente não vai te caçar. Ou será que sim? Capaz. Não precisa não, galera. A gente tá bem. Tá bem. Mas eu vou ficar em posição de bote. Vai que esse trike aí decide atacar a gente. Porque eu já vi trike carnívoro, velho. Ele tá ameaçando ainda. Esse aí parece ser. Tá ameaçadinho de volta. O que isso? Eita, fêmea. Caraca. A fêmea bipolar que ela é, eu achei que já ia atacar, né? Olha lá. Ele olhando. Aí quer se alimentar ali. Tranquilo. Vamos dar mais uma ameaça. Eu ameaçei junto com a fêmea, hein? Eu vou zoar também, que nem a fêmea fez. Ficou bolada. Ficou bolada. Vamos sair. Fica de boa aí, o trike. A gente só vai passar. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Olha o trike indo embora lá. Tchau, trike. Valeu. Tá indo lá o menino. Não se esqueçam de, principalmente... Eu falo isso, galera. De ativar o sininho, porque é muito importante. Assim, o YouTube é pra notificar vocês? Vocês sabem, né? Clica aí no sininho, galera. E aí, até o bebê aqui, ó. E aí, bebê? Manda um grunidinho pra eles aí, ó. Ele tá mordendo o ar, velho. O que ele tá fazendo? O que é isso? O que ele tá fazendo?